Queridos irmãos, a alegria de ontem da grande festa do Sírio em honra à Nossa Senhora de Nazaré continua ainda hoje, neste dia 12 de outubro, quando com a liturgia da Igreja celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e no dia de hoje na liturgia é proclamada a passagem de João das Bodas de Cana As Bodas de Cana repetem-se em cada geração, em cada família, em cada um de nós Vamos, pois, agora fazer com Maria o itinerário de Cana Maria está atenta, está atenta naquelas bodas já iniciadas é solicita pelas necessidades dos esposos não se fecha em si mesma, não se fecha no seu mundo o seu amor faz com que ela seja para o outro, preocupada com os outros nem procura as amigas para comentar o que se está passando e criticando a má preparação das bodas e como ela está atenta, com a sua descrição percebe que falta o vinho o vinho é sinal de alegria, de amor, de abundância quantos dos nossos adolescentes e jovens percebem que em suas casas há muito que não existe desse vinho quantas mulheres, sozinhas e tristes, se interrogam quando foi embora o amor quando o amor se diluiu da sua vida quantos idosos se sentem deixados fora da festa das suas famílias abandonados num canto e já sem beber do amor diário dos seus filhos dos seus netos, dos seus bisnetos a falta desse vinho pode ser efeito também da falta de trabalho das doenças, das situações problemáticas que as nossas famílias atravessam em todo o mundo Maria não é uma mãe reclamadora Maria simplesmente é mãe permanece ao nosso lado atenta e solícita é belo escutar isto Maria é mãe Maria, porém, no momento em que constata que falta o vinho dirige-se com confiança a Jesus isto significa que Maria reza vai com Jesus, reza não vai ao chefe de mesa apresenta a dificuldade dos esposos diretamente ao seu filho a resposta que parece que ela recebe parece desalentadora o que é que tem a ver com isso? ainda não chegou a minha hora mas, entretanto, já deixou o problema nas mãos de Deus a sua aflição com as necessidades dos outros apressa a hora de Jesus e Maria é parte desta hora desde o presépio até a cruz ela soube transformar um curral de animais na casa de Jesus com os pobres paninhos e uma montanha de ternura e recebeu-nos como filhos quando uma espada lhes transpassava o coração Maria ensina-nos a deixar as nossas famílias nas mãos de Deus ensina-nos a rezar ascendendo a esperança que nos indica que as nossas preocupações também preocupam a Deus e rezar sempre nos arranca daquele perímetro das nossas preocupações fazendo-nos transcender aquilo que nos magoa o que nos agita ou o que nos faz falta a nós mesmos e nos ajuda a colocarmos-nos na pele dos outros calçarmos os seus sapatos A família é uma escola onde a oração também nos lembra que há um nós que há um próximo vizinho patente que vive sob o mesmo teto que compartilha a vida e está necessitado E finalmente Maria age As palavras Fazei o que ele vos disser dirigidas aos serventes são um convite dirigido também a nós para nos colocarmos à disposição de Jesus que veio para servir e não para ser servido O serviço é o critério do verdadeiro amor Aquele que ama serve Põe-se ao serviço dos outros E isto aprende-se especialmente na família onde nos tornamos servidores uns dos outros por amor Dentro da família ninguém é descartado todos valem o mesmo E uma mãe ama seus filhos como são Numa família os irmãos amam-se como são Ninguém é rejeitado Lá na família aprende-se a pedir licença diz o Papa a dizer obrigado como expressão de uma sentida avaliação das coisas que recebemos a dominar a agressividade ou a ganância Lá se aprende também a pedir desculpa quando fazemos algo de mal quando nos ofendemos porque em toda a família há ofensas O problema é depois pedir perdão Estes pequenos gestos de sincera cortesia ajuda-nos a construir uma cultura da vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia O Papa Francisco diz a família é o hospital mais próximo quando uma pessoa está doente cuida-na lá enquanto se pode A família é a primeira escola das crianças É o grupo de referência imprescindível para os jovens É o melhor asilo para os idosos A família constitui a grande riqueza social que outras instituições não podem substituir devendo ser ajudadas e reforçadas para não perder jamais o justo sentido dos serviços que a sociedade presta aos seus cidadãos Com efeito estes serviços que a sociedade presta aos cidadãos não são uma espécie de esmola mas uma verdadeira dívida social para com a instituição familiar que é a base e que tanto contribui para o bem comum de todos A família também forma uma pequena igreja que nós chamamos igreja doméstica que juntamente com a vida canaliza a ternura e a misericórdia divina Na família a fé mistura-se com o leite materno Experimentando o amor dos pais sente-se mais perto do amor de Deus E na família os milagres fazem-se com o que há com o que somos com aquilo que a pessoa tem na mão Muitas vezes não é o ideal não é o que sonhamos nem o que deveria ser Há aqui um detalhe que nos deve fazer pensar O vinho novo o vinho melhor assim como designa o mestre de mesa nas bodas de Caná este vinho nasce das talhas de purificação isto é do lugar onde todos tinham deixado o seu pecado nasce do vinho pior porque onde abundou o pecado de São Paulo superabundou a graça E na família de cada um de nós e na família comum que todos formamos nada se descarta nada é inútil Nestes dias está acontecendo o sino do ordinário dedicado às famílias para amadurecer um verdadeiro discernimento espiritual e encontrar soluções e ajudas concretas para as inúmeras dificuldades e importantes desafios que hoje a família deve enfrentar Vamos intensificar nossa oração por esta intenção para que mesmo aquilo que nos parece impuro como a água das talhas nos escandalize ou nos espante Deus fazendo passar pela sua hora possa milagrosamente transformá-lo Hoje a família precisa deste milagre E toda esta história começou porque não tinha vinho e tudo se pode fazer porque uma mulher a Virgem Maria esteve atenta sob pôr nas mãos de Deus as suas preocupações e agiu com sensatez e coragem E a boa nova é que saborearam o melhor dos vinhos Mas meus irmãos o melhor dos vinhos ainda não foi bebido ainda não veio o tempo em que saboreamos o amor diário onde os nossos filhos redescobrem o espaço que partilhamos e os mais velhos estão presentes na alegria de cada dia O melhor dos vinhos aguardámo-lo com esperança Ainda não veio para cada pessoa que aposta no amor E na família é preciso apostar no amor arriscar no amor Digámo-lo aos desesperados ou aos que desistiram do amor Tende paciência irmão Tende esperança Fazei como Maria Rezai Agi Abri o coração porque o melhor dos vinhos vai chegar Deus sempre se aproxima das periferias de quantos ficaram sem vinho daqueles que só tem desânimo para beber Jesus sente-se inclinado a desperdiçar o melhor dos vinhos com aqueles que por uma razão ou outra sentem que já se lhes romperam todas as talhas Como Maria nos convida façamos o que o Senhor nos disser Fazei o que Ele vos disser E agradeçamos por neste nosso tempo e nossa hora o vinho novo o melhor nos fazer recuperar a alegria da família a alegria de viver em família e assim com a benção de Nossa Senhora Aparecida possamos viver este dia abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto